Atenas Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo do JJVLearn e hoje nós vamos aprender sobre o altar do Deus desconhecido que você pode conferir em Atos 17, do versículo 15 ao 34. Aproximadamente seis séculos antes de Cristo, Atenas teve que passar por uma tragédia que foi uma praga que matou várias pessoas, uma doença que as pessoas não sabem de fato o que era que matou muitas pessoas, provavelmente algum tipo de infecção, vírus, ninguém sabe o que era. Então, um homem lá de Atenas chamado Nícias, ele foi atrás de um oráculo de pites para pedir ajuda, porque eles tinham sacrificado a todos os deuses de Atenas que eram centenas, mas não tinha dado certo. Então, esse oráculo disse para ele que ele tinha que trazer um profeta da ilha de Creta chamado Epimênides. Quando o Epimênides aceitou o pedido, o chamado, Epimênides chegou dizendo que eles tinham que fazer algumas coisas para esse Deus desconhecido que eles não conheciam e que não poderia ser retratado com imagens humanas de animais e que ele não tinha nome. Eles se espantaram com a situação, mas como eles estavam desesperados, eles fizeram o que Epimênides pediu. Epimênides pediu basicamente que eles pegassem um rebanho de ovelhas e de manhãzinha cedo deixassem elas pastar. Geralmente, quando elas pastam de manhã, elas pastam até ficarem bem alimentadas e deitam. Só que Epimênides disse que logo de manhã, algumas ovelhas deitariam. Não seria só uma, porque sendo só uma, existia a probabilidade dela estar doente. Mas eram muitas ovelhas desse rebanho que deitariam. E essas ovelhas, elas onde se deitassem, era para levantar um altar ao Deus desconhecido e lá sacrificar aquela ovelha que deitou. Para a ira desse Deus desconhecido cessar. E essa ira era justamente por causa da idolatria de Atenas. Semelhantemente à ira de Deus, às dez pragas do Egito, no tempo de Moisés. Então, aconteceu isso. Várias ovelhas se deitaram e foi escrito em cada altar, no local que as ovelhas se deitaram. Eles levantaram, levaram pedreiros juntos no mesmo dia. E foi escrito Agnostotel, que basicamente é Deus desconhecido. Isso foi na colina de Marte, em Atenas. Então, vários altares foram levantados. Só que esses altares, com o tempo, foram esquecidos e ficaram destruídos. Só um, mas ficou mais ou menos. Então, há uns 50 anos depois, mais ou menos, os anciãos, que eram jovens naquela época, eles se lembravam dessa história, eles estavam passando lá por perto, na colina de Marte, e eles viram os altares destruídos, as ruínas dos altares. Só que tinha um altar que estava, mais ou menos, ainda restaurado, ainda bem. O que foi que ocorreu? Eles decidiram, se lembrando dessa história, desse livramento desse Deus desconhecido para o povo de Atenas, como uma forma de gratidão, restaurar aquele altar. Aí, aquele altar foi restaurado. E eles levaram para a Assembleia de Atenas o projeto de aquele altar entrar perpetuamente nas finanças de Atenas. Para, anualmente, ele ser restaurado, para que não se deixasse mais que aquele altar fosse destruído com o passar do tempo. Então, isso deu certo. O altar foi sendo restaurado anualmente, até que chegou um dia que Paulo estava pregando em Atenas, e ele viu esse altar desconhecido. Aí, a gente chega no texto de Atos 17, do versículo 15 ao 34. E essa história de Epimênides, ela é baseada em quê? Ela é baseada na tradição registrada como história por Diógenes Laécio, um autor grego do terceiro século d.C., na obra As Vidas de Filósofos Eminentes. Epimênides também é citado em Leis de Platão, na qual Platão chama Epimênides de, abre aspas, esse homem inspirado, fecha aspas. Outros dois escritores da Antiguidade citam os altares a um Deus desconhecido, Pausanias, em sua obra Descrição da Grécia, e Filostrato, em sua obra Apolônio de Tiana. Então, Paulo, quando ele viu aquele altar ao Deus desconhecido, ele viu como uma abertura ao diálogo com aqueles filósofos, com aqueles religiosos gregos. E tudo leva a crer que Paulo conhecia o pano de fundo histórico daquele altar, pois ele conhecia Epimênides. Nós podemos ver isso em Tito 1, 12 ao 13, onde ele cita as palavras de um poema de Epimênides. E esse poema está na enciclopédia britânica e também está na Bíblia, em Tito 1, verso 12 ao 13, quando ele fala de um profeta cretense, que é justamente Epimênides. Só que no Areópago, eles tinham uma lógica contínua, que deveria ser respeitada no discurso. Então, até quando Paulo estava falando desse plano de fundo histórico que os atenienses conheciam de Epimênides e dessa praga, eles ficaram ouvindo Paulo. Mas quando Paulo falou de ressurreição dos mortos, alguns zombaram, outros disseram que ouviriam ele depois. E poucos acabaram acreditando. Enfim, o objetivo desse vídeo era que vocês entendessem o plano de fundo histórico do Deus desconhecido de Atos, capítulo 17. Espero que você tenha gostado. Se gostou, dá um like. Se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve para ficar a pá das próximas novidades do nosso canal. E até a próxima, galera. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho